São José Troca com Tua luz Os corações do mundo Corações do mundo Com Teu poder Respeta os missionários do amor Teus companheiros Dizem-nos de Tua instrução Em Teu puríssimo coração Rogamos a Deus Por paz Para este planeta Para este planeta Pai São José Troca com Tua luz Os corações do mundo Corações do mundo Com Teu poder Desperta os missionários do amor Teus companheiros Dizem-nos de Tua instrução Em Teu puríssimo coração Rogamos a Deus Coração Rogamos a Deus Pai 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 Para este planeta Paz Paz Para este planeta Paz 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 Obrigado.